Olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Esse barulho é um avião, é um helicóptero, é bom, né? Um helicóptero que acabou de passar aqui. Gente, hoje nossa receitinha é para as nossas madeixas. Hoje nós vamos aprender a fazer shampoo de cenoura. Agora, vocês sabem como é importante o efeito da cenoura para os nossos cabelos, né? Nós aprendemos aqui no canal outro dia a fazer o óleo de cenoura. Confira esse vídeo que vale a pena. Hoje nós vamos fazer o shampoo de cenoura. Dá licença, gente. Pode subir, Pipi? É, Pipi, queremos subir na cadeira, só que a cadeira tem rodinha e ela estava empurrando aqui o tripé. Já resolveu, ela está dormindo aqui na cadeirinha já. E é isso daí, gente. Voltando, tá? O shampoo de cenoura, ele é muito bom. Ele vai eliminar a caspa, ele vai eliminar a queda do cabelo. Ele vai dar brilho, ele vai auxiliar no crescimento do cabelo. Se você tem um cabelo mais ralinho, ele vai engrossar os fios. Porque por causa da química, a gente vai perdendo massa, né? No capilar. Então, o cabelo vai afinando. A olfatoridade também contribui para o nosso cabelo afinar. Então, o shampoo de cenoura é maravilhoso. Assim também como o shampoo de hebisco, que nós temos o vídeo do shampoo do hebisco aqui no canal. Eu usei e foi maravilhoso. Eu usei ele, ó, até a última gota. Quando eu ensinei para vocês, eu falei que a validade dele era apenas de 20 dias. Mas ele foi tão econômico que o shampoo de hebisco, ele acabou durando um mês certinho. Isso porque meu marido também de vez em quando ia lá e dava umas bicadinhas. Isso porque homem não gosta de ter cabelo comprido, né? Assim, pelo menos o meu não. Vive passando a maquininha. E eu ficava brava com ele, falando, caramba, não usa, né? É o meu que tem que crescer, não o seu. Mas agora a gente vai aprender a fazer esse de cenoura, tá? Para usar, você usa normalmente, sempre massageando com as pontas do dedo e movimentos circulares, que é para ativar a circulação sanguínea dos folículos capilares do seu cabelo, tá? Isso já vai ajudar, já vai fazer uma eliminação de resíduos, já vai fazer uma esfoliação ao mesmo tempo capilar. Ah, gente, ó, não vou nem ficar falando, tá? Já vou pedir logo para você já ir deixando o meu like, porque você vai amar esse vídeo. E se ele tiver muitos likes, eu vou trazer outras receitas de shampoos caseiros para você, tá? Mas tem que ter bastante like, que é para mim poder saber aqui o que vocês estão querendo, tá? Compartilhe já esse vídeo nas suas redes sociais, que é para me ajudar. Como vocês sabem, estou ainda na batalha para ter meus cachorrinhos de volta, tá? E para poder resgatar mais da rua. Então, bora lá, vamos começar logo nossa receita. Bom, meus amores, para a gente começar a fazer nosso shampoo de cenoura brilho e crescimento, a gente vai precisar de uma cenoura grande, de 100 ml de água e de 300 ml de shampoo transparente. Eu estou usando esse daqui da seda recarga natural, tá? Que é o que eu mais gosto. Mas, se vocês preferirem outro, fica a critério de vocês, tá? Primeira etapa, nós vamos bater no liquidificador a cenoura com a água. Bom, depois de batido, nós vamos coar esse suco, tá? Nós vamos tirar toda essa massa e deixar só o suco mesmo. Agora, é só você pegar um recipiente, tá? Vazio. Eu tenho um vidro que era de shampoo. Eu sempre guardo, que é para fazer as minhas receitas. Então, você pode estar reciclando aí na sua casa. Você vai pegar esse suco, vai colocar no recipiente. Vai pegar o shampoo transparente e vai completar os 300 ml, tá? Esse shampoo, ele pode ser usado três vezes por semana. Você lava o seu cabelo normalmente, com movimentos circulares, massageando o couro cabeludo. Para ativar os folículos capilares. Vai ajudar no crescimento, vai ajudar na irritação da pele, vai eliminar a caspa. Vai dar muito brilho, maciez. E esse shampoo, ele tem que ser guardado na geladeira. E a durabilidade dele é de um mês. Só que, como a gente vai usar três vezes por semana, nem vai chegar um mês, tá? Ele acaba antes. Você lava e você deixa agir pelo menos de três a cinco minutos, tá? Para depois você enxaguar e usar o seu creme de tratamento, seu condicionador de costume. Aí você hidrata, como você está acostumado a fazer mesmo. Antes de você usar esse shampoo, ele tem que ficar guardado na geladeira para curtir pelo menos por 48 horas, tá? Que é para potencializar o efeito da cenoura com mais a química do shampoo. Então é isso, meus amores. Agora é só tampar, misturar bem e deixar curtir por 48 horas e depois você já pode usar que está pronto o seu shampoo de cenoura. É isso daí, meus amores. É muito facinho, é rápido de fazer. Cenoura quase todo mundo tem em casa, né? Então, assim, vocês viram o passo a passo, não tem segredo nenhum. E o resultado é maravilhoso. E como sempre, as receitas caseiras muito úteis, né? Bom, meus amores, se você ainda não deixou, deixa o meu like, compartilha e faça a sua inscrição, tá bom? Beijoca, amo vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos juntos novamente. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!